Pessoal, estou aqui com uma Samsung, ela não está acendendo os LEDs, só a fonte. E, bom, a primeira coisa é verificar o PFC. Então, fui verificar, ela está com 330 volts, sendo que tem que chegar a uns 380. Aqui está a minha carga e está ali a tensão. Então, está com essas duas lâmpadas que são em série, duas lâmpadas de 100 watts incandescentes, 330 volts. Então, o primeiro passo é fazer o PFC voltar ao normal. Bom, pessoal, como identificar o circuito PFC? Normalmente é formado por um FET, está aqui, um diodo, está na chapa, são dois fixados na chapa. Sempre do positivo do capacitor vai sair uma malha de resistores que vai dar referência desse circuito. Então, eu acredito que o defeito esteja na malha de resistores. Primeira coisa que eu vou fazer é aquecer eles. Se tiver alguma fuga por cola, por condução, já vai mudar o quadro. A gente tem certeza que vamos tirar todos eles e fazer a limpeza. Então, eu estou com o ar quente aqui, vou monitorar a tensão, 330. Eu não consigo filmar as duas coisas, mas tudo bem. Vocês sabem que eu vou estar aquecendo os resistores. Ó, a tensão está caindo, ó. Comecei a aquecer eles. Olha ali, ó. Só de aquecer os resistores, já baixou bastante. Então, automaticamente, vamos fazer a revisão nesses resistores do PFC. 330 foi para 314. Só aquecendo. Então, aumentou, abaixou a resistência. E quanto mais baixa a resistência, mais retorno vai ter para o circuito. Então, quanto mais baixa, mais retorno para o circuito. O circuito diminui a tensão também. Então, vamos lá. Fazer a retirada deles, a limpeza, a verificação. Outra coisa que nós podemos ver, são todos de 2 MB aqui, ó. Como podem ver, tem 4 resistores de 2 MB. Então, vamos pegar a tensão, a queda de tensão em cima de cada um, para ver se está por aí o buraco da bala, que eu acredito que esteja. Então, vamos fazer esse teste. Então, vamos lá. Primeiro resistor, temos 69 volts. Segundo resistor, 74. Terceiro resistor, 73. Quarto resistor, 68. Então, temos uma diferença, né? Com certeza, existe uma diferença entre eles. De 69 para 74. Vai 75. 73. 63 e 68. Sendo que são todos eles do mesmo valor, do mesmo fabricante, da mesma época, colocados. A tolerância desses resistores é até 10%. Acredito que está por aí o problema. Vou tirar todos eles e fazer o servicinho ali. E já vamos ver novamente. Bom, pessoal. Já tirei todos. Fiz aquele serviço de limpeza nos resistores, na placa e coloquei os de volta. Então, vamos ver a tensão agora. Opa! Agora sim! 389. Agora vamos medir em cada um deles a diferença. Primeiro resistor, 81 volts de queda sobre ele. Segundo, 80 volts, 80.8, quase 81. No outro, 80.9. E no último, 80.1. O defeito. Apenas uma boa observação no início do trabalho, já faz com que você vá mais fácil a solução do defeito. 388 volts no PFC. Com certeza, agora a fonte está apta a funcionar. Beleza! Dá aquele joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações.